Parem as máquinas! Meu Deus! Exclamação! O Palmeiras está muito perto de anunciar seu primeiro reforço para 2023, é o Richard Hills. Os detalhes já foram acertados com o Guarani. Só falta o jogador fazer os exames médicos, o exame médico, os exames médicos, os exames médicos e assinar o contrato. Desculpa, gente, é que faz tanto tempo que o Palmeiras não contrata ninguém, que eu nem lembro mais como é dar essa notícia. Mas enfim, está faltando passar no exame para de fato assinar o contrato. Os outros detalhes já estão todos acertados entre Palmeiras e Guarani e Palmeiras e jogador. O contrato vai ser de três anos, com opção de ampliar por mais um ano, no seu último ano. Quando ele completar o terceiro, pode acontecer uma ampliação para o quarto ano. O Palmeiras vai pagar seis milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador e ainda vai ter a opção de adquirir mais 10% por um milhão e meio futuramente. Ou seja, se o Palmeiras quiser ter 70% do Richard Hills, vai gastar 7,5 milhões no jogador. Não é um valor alto. Acho que foi uma negociação até que bem feita. Começou com o Guarani pedindo lá 15, depois 12, aí foi baixando e o Palmeiras conseguiu 60% do jogador por seis milhões. Com essa opção de poder ter mais 10, pagando um milhão e meio se achar que assim vale a pena. Porque é um jogador novo. Se o Richard Hills chegar no Palmeiras desempenhar um bom futebol estourar o jogador com potencial de revenda. É interessante que você pegue mais 10% do jogador e aí quando você for vender você tem 70% dele você vai ganhar mais grana. Os direitos do Richard estavam divididos em 50% para o Guarani, 25% para o Flamengo que é clube formador e 25% do próprio jogador. Então o Guarani chegou até a admitir que a negociação já está fechada. Então de fato acredito que ele passando nos exames o Palmeiras deve anunciar logo questão de tempo para termos o Richard Hills. O que eu acho que vai deixar a grande parte da torcida feliz porque muitos torciam o nariz para o Arthur mas gostariam da chegada do Richard. Eu acho que chegando nesse valor é interessante. É um contrato de três anos não é de cinco anos como o Palmeiras costuma fazer com todo mundo. Não acredito que vai ser um salário exorbitante apesar de não ter sido divulgado até o momento mas se ele está chegando por seis milhões não acho que vai ser algo de outro mundo. Então eu considero que foi uma negociação bem feita acho que não poderia parar por aí acho que falta mais um nome para o meio campo e aí poderia ser um jogador mais experiente por que não? Aí você mescla a juventude do Richard Hills com a base que a gente já tem com o Gabriel Menino que está jogando bem e o Zé Rafael que está jogando bem e tem um jogador de repente mais experiente mais consolidado por que não? No meio do ano aí ou se não quer trazer um jogador mais experiente que traga o Luan do São Paulo a custo zero acho que é mais um jogador que se encaixa aqui mais um jogador que pode fortalecer o nosso meio de campo o Richard Hills ele faz primeiro faz segundo volante o Zé Rafael faz primeiro faz segundo o Gabriel Menino mais um segundo e também faz a meia aí você traz o Luan para fazer primeiro volante também acho que começa a ficar um elenco muito mais interessante muito mais encorpado mas enfim por hora o Richard Hills só acho que já é uma boa tentativa só que é aquela coisa me parece muito bom jogador me parece um jogador que tem tudo para desenvolver o futebol aqui sobre o comando do Abel num Palmeiras encaixadinho mas a gente só vai descobrir se ele jogar agora o que eu fico contente é que não gastou aí 15 milhões no jogador foi um dinheiro relativamente baixo e aí você consegue trabalhar com mais tranquilidade mas de novo acho que o Palmeiras ainda precisa de mais umas duas peças aí para fechar de vez o elenco vamos comemorar essa por enquanto quer dizer comemorar não mas vamos ficar felizes porque em algum momento parece que o negócio ia melar e agora parece que está a isso aqui de acontecer então quero saber muito a sua opinião deixa aqui nos comentários tamo junto um abraço valeu e fui